Aí pessoal, gabarito pronto, toda a parte das tabeiras já estão colocadas, na lateral, tabeira do fundo, essa outra tabeira aqui e aqui também. Agora, vamos começar a marcar o quadrante da construção. As linhas são essas aqui, do lado externo dessa parede para essa parede que tem 6 metros e na frente, do lado externo aqui, para essa última aqui, tem 10,35 metros, então é 6 por 10,35 metros. O terreno desse vizinho aqui é 7,5 metros de largura, eu tenho uma parede minha que vai sair aqui nessa lateral, de divisa, então eu vou deixar 7,5 metros livre, 7,5 metros livre deu aqui ó, aqui deu 7,5 metros livre, então agora nós vamos encontrar 6 metros aqui pessoal. Trabalhar com 6 metros que é o quadrante da casa, ó, então 6 metros deu aqui ó, ó. Então aqui vai ser pregado um prego. Peraí, Duzão, agora eu vou tirar lá, vamos pregar lá. O mesmo pessoal, que eu fiz aqui na frente, eu vou fazer aqui no fundo ó, mesma coisa. 6 metros, ó, 6 metros ó, aqui ó. Nós vamos esticar uma linha aqui agora, então essas duas linhas aqui, que vai ser aquela lá ó, e essa aqui eu não vou mexer mais, se eu tiver de mexer na hora de acertar o esquadro da casa, eu vou mexer nas duas, na linha frontal e na linha posterior, que é a linha do fundo aqui, mas as linhas lateral não mexo mais, porque essa linha aqui ó, ela não pode ser mudada, isso aqui é imutável, isso aqui não muda. Essa linha aqui é a linha, a minha parede vai da linha pra dentro. Agora vamos encontrar a linha frontal. Essa linha frontal aqui, ou seja, do muro da frente da construção até aqui, o início da minha construção, que é a parede do lado externo, é 4 metros e 30, então eu vou ver quanto tem aqui, tem no gabarito, não tem no gabarito aqui, acho que tem 3 metros e 80. Olha lá, ali, aquele piquete lá é o muro ó, então ó, tá com 3 metros e 75. Então vamos jogar 55 centímetros aqui ó, pode vir. Pode encostar mais pra lá. Aí, então vamos colocar 55 centímetros aqui. Por quê? 3,75 com 55 dá os 4 metros e 30, livre. Ok. O mesmo pessoal, a gente vai fazer aqui ó. Aqui ó, 55. Agora nós vamos encontrar os 10 metros e 35, que é o perímetro no comprimento da construção. que é a parede do lado externo, da primeira parede do lado externo lá de cá, pra última parede do lado externo, entendeu? Do fundo. Então 10 metros e 35. Ó, com 10 metros e 35, olha aqui ó, onde vem, 10 metros e 35, aqui ó. Ó, fita em cima, pra não cair ó, 10 metros e 35, aqui ó, ó, onde tá dando 10 metros e 35 aqui, então é aqui que eu vou riscar. Então agora vamos colocar a linha na frente e vamos colocar a linha no fundo. Josias, e o esquadro? O esquadro, a gente vai, eu vou medir o X. Exemplo aqui ó, então, essa linha já tá colocada, essa outra também tá colocada. Agora eu vou colocar essa linha no fundo e essa linha na frente. Então eu vou medir o X aqui ó, e eu já tenho essa medida aqui, pessoal. Olha aqui ó, 6 metros por 10 e 35. Então esse X aqui ó, que é o teorema de Pitágoras, que é a soma disso aqui elevado ao quadrado, não, somando, encontra a raiz quadrada, que vai dar 11.96. Então o X aqui tem que dar 11.96. Música